Fala pessoal, beleza? Na videoaula anterior vocês criaram, criamos juntos, uma calculadora e comentamos sobre variáveis, sobre conversões de texto para números e o contrário também, falamos sobre diversas coisas básicas que o Delphi nos permite fazer, certo? Certo? Inclusive chegamos até a criar um primeiro EXE, certo? Esse EXE eu até deixei aqui, já mais fácil, vocês notaram que ao abrir ele vem aqui para a barra e ele fica um símbolo semelhante ao do Delphi, né? O símbolo DX, já entregando aonde foi feito, né? E assim tudo mais, além de mostrar aqui no próprio software que a gente criou, no próprio EXE, o logo do programa também, certo? Então no nosso caso, quando a gente for criar os nossos programas, a gente pode também colocar os nossos próprios ícones, os nossos próprios símbolos, imagem e por aí adiante, certo? A observação pessoal é de que vocês precisem que essa imagem seja no formato ícone, tá? O ICO, certo? Existem vários sites que fazem essa conversão, vocês podem procurar no Google, certo? Criem a logo que vocês quiserem e no Google vocês conseguem encontrar facilmente esses geradores, que já transformam no formato, tá? Também é possível fazer através do Photoshop, só que aí é um pouco um processo mais complicado que vocês precisariam ainda de outro programa. Já que a ferramenta existe gratuitamente na internet, eu recomendo para vocês essa utilização via internet, beleza? Eu vou voltar aqui para o Delphi e para a gente fazer essa adaptação do ícone, a gente vai clicar com o projeto aberto, pessoal, em projeto, opções, e aqui a gente conheceu já essa opção de aplicação, né? E a gente conheceu isso daqui também, que era para escolher qual que é o nosso form principal, beleza? Eu queria mostrar isso aqui também para vocês, pessoal. Aqui tem algumas configurações de versionamento, que vocês podem controlar isso no sistema de vocês, tá? Eu vou, antes até de mostrar aqui, voltar mais uma vez aqui, clicar com o botão direito e vir em propriedades. Vocês vão reparar aqui que, em detalhes, eu vou ter o idioma do meu software, eu vou ter data de modificação, tamanho, nada de direitos autorais, versão do produto, nome do produto, versão do arquivo e o tipo do arquivo, além de uma descrição. Então, essas informações aqui para controle de versionamento é bem interessante e eu consigo mudar por aqui, tá? Então, por exemplo, vamos colocar para o português mesmo, né? Então, português BR, tá aqui, eu vou selecioná-lo e tá ok, certo? Então, ó, companhia, eu vou colocar nomes assim, só para vocês perceberem, tá? Original File Name, Legal Trade Maker, vou colocar meu nome, certo? Eu vou alterar a versão aqui, vou colocar a versão como se fosse 2.0, certo? E, deixa eu ver mais o que eu mudo aqui, por enquanto só. Eu voltarei aqui já para fazer ao mesmo tempo o ícone também do programa, tá? Eu vou clicar em Load, eu já tinha salvado aqui um ícone qualquer, certo? Como eu falei para vocês, pessoal, criem a imagem, convertam nos conversores que tem online, salvou, seleciona, abrir. Quando vocês chegarem aqui, pessoal, o Delphi vai informar para vocês se você gostaria de incluir o ícone no seu projeto, tá? E tem três opções para você colocar, eu deixo normalmente a nativa e dou um ok, certo? Tem essas outras opções para vocês também colocarem, mas ele exige que seja nos formatos de 150x150 e 44x44. Isso aqui, pessoal, vai servir para esses ícones aqui também em outros ambientes, tá? Que nem esses daqui, ó, do Office, certo? Que nem esse daqui, ele vai servir para ficar aqui nessas opções, beleza? Eu vou deixar só essa opção aqui, vou dar um salvar e agora eu vou compilar novamente o meu projeto. Compulação feita, Alt Tab. Vamos só reparar aqui, uma primeira opção, que é a parte de detalhes, que agora, ó, já está em 2.0 e marca registrada, está o meu nome, certo? Eu vou dar um ok. Vocês vão reparar que aqui ainda não apareceu, eu vou dar um duplo clique e aqui já apareceu e aqui também, certo? Aqui, pessoal, pode ser apenas... É, eu vou deletar aqui o arquivo e provavelmente ele está ficando alguma coisa em cache ainda aqui. Opa, vamos fechar. Vou apagar toda essa pasta, não tem problema, a pasta do debug inteira ele recria e eu voltarei aqui em compilar o meu projeto novamente. E ainda ficou, mas aqui está ok, certo? Provavelmente tem alguma coisa, alguma configuração, mas era só aqui já para ter trocado, beleza? Eu digo não configuração, pessoal, é algum bug mesmo, tá? Só isso daqui, só esse processo já era para ter feito isso, tá? Tanto que a prova aqui ele está ok e aqui ele também está ok, beleza? Então, voltando ainda aqui, pessoal, deixa eu ver se esses outros formatos ele já vai deixar também. Pode ser que... não, aqui tem que ser em PNG mesmo o formato do arquivo, certo? E seria para cá, para essas abas também, beleza? Bom, pessoal, a gente viu versão, a gente viu aqui os ícones, já tínhamos conhecido aqui a parte de forms, certo? E isso é o suficiente para a gente trabalhar a parte do Excel aqui dentro, beleza? Esse foi só um conhecimento básico, algumas coisas essenciais que a gente precisava ver. A gente já conheceu, então eu aguardo vocês na próxima videoaula, já começando a fazer as partes de compilação do arquivo com o DELF, o arquivo do Excel dentro do DELF, beleza? Estou aguardando, então, você na próxima videoaula.